E aí gente, como é que vocês estão? Estamos no nosso terceiro ovo do povo, eu e Guilherminha ali atrás da câmera Então eu espero ali dar um oi, é meio lento, é meio lento Pro vídeo de hoje, vocês devem ter visto aí talvez pelo título, a gente gastou tanto Que a gente vai até economizar aqui na provada, que é pra gente ter almoço, janta A gente vai ter que comer esse ovo pelo resto da semana pra gente não sair do prejuízo Vou começar pelo que eu estou mais empolgada pra protestar e eu acho que é o que eu vou gostar mais Aí já diria o Guilherminha que eu estou erradíssima, que a gente tem que começar porque é o que eu menos ia gostar E é porque senão, enfim, essa é a teoria ridícula dele Estamos tirando? Exatamente O primeiro ovo é da Copenhague Me custou um rim meu e meio rim do Guilherminha, esse ovo que vocês vão provar aqui agora Que no caso eu vou provar e vocês vão só ficar à vontade E eu peço até desculpa gente por isso, porque realmente assim Até eu quando eu reassisto os meus vídeos eu fico com a boca cheia d'água pensando Meu Deus do céu, eu queria novamente comer esse ovo, mas já era, porque obviamente a gente já botou tudo pra dentro Agora assim, sem respirar, você já clica no gostei E deixe qual o próximo ovo que você quer que a gente teste Porque já tá chegando a páscoa e essa série maravilhosa já tá acabando gente Esse ovo, gente, vamos lá É um ovo de frutas vermelhas com amêndoas Esse ovo custou, se você não tiver sentado, você sente aí pra eu falar o preço do ovo, tá? R$109,00 R$109,00 E eu sinceramente eu não tô afetando até o momento que eu paguei R$109,00 No ovo, mas vamos lá Gente, essa embalagem desse ovo é tão chique Vamos lá começar pelo peso, ele tem 380 gramas E hoje aqui nós só temos alguns cheetos Ele também vem bem protegido E, antes de mais nada, deixa eu falar um negócio pra vocês Que a mulher lá da loja da Copenhagen me falou Que eu não sei se é verdade Eu estava em dúvida entre esse e outro ovo E ela disse que essa linha, que é um lançamentíssimo desse ano Tem esse nome exagero Eles são mais recheados E aí como a nossa ideia aqui é ter recheio Vem com a embalagem assim Nossa, ele é muito pesado Gente, ele é bem pesado Vê aí esse... Nossa, o cheiro tá bom Nossa senhora Ah, gente, a massa dele também, ó Ela já tem um detalhe, ó Vou chegar em pé No caso a massa eu quero dizer lá de fora, ó Tá dando pra ver que tem tipo um... Talvez as amêndoas Ou talvez as frutas vermelhas Talvez alguma coisa misteriosa A gente não sabe ainda Então vamos abrir Um pouco de medo na hora de abrir aqui De quebrar ele Ó Nossa Tem cheiro de... A coisa que eu ia falar era bem barata o cheiro Peraí Gente, sabe aqueles iogurtes Que ele é... Que no fundinho tem a fruta vermelha? Que eu comia toda a parte de cima lentamente, a branca Pra comer purinha a parte de baixo Que é pra você misturar Que é vermelha pura Você sabe o que é isso? Você é da sua época, Guilherme? Não sei Não Sou jovem Não, não é possível Acho que você ainda vende É um iogurte O Guilherme vai procurar essa foto aí Desde que eu sou pequena eu tomo isso Em cima ele é branco E embaixo ele é vermelhinho Tem o cheiro desse negócio aqui Vou partir aqui no meio Pra gente ver de qual é o meio desse homem, gente Por R$109 Eu não sei nem o que eu tô esperando Sinceramente Vamos agora com essa faca super discreta e pequena minha Vê de qual é Vamos ver Gente, minha primeira visão É meio que decepção É meio feio esse recheio Olha aí Deixa eu pegar a caixa dele Olha na caixa Deu um zoom bem dado aqui, Guilherme Eu achei que viria um creme assim mais suculento, sabe? Não sei Achei que viria tipo uma geleia, alguma coisa Gente, eu vou aqui assim Por R$109 eu realmente fiquei bem impressionada E aí, você vê que tem o recheio Não é um recheio grossíssimo não, ó Olha a borda aqui da... Tá dando pra ver aqui a borda do chocolate? Tem a borda O recheio, a borda tá bem grossa Apesar da borda parecer ter alguma coisa Acho que é a castanha, né? Não é castanha É amêndoas E o recheio, é isso mesmo O chocolate ao leite com amêndoas E esse meio aqui é uma mistura de morango com framboesa É isso Agora eu vou morder isso aqui Porque... Gente, vou falar um negócio com vocês Eu amo Chocolate com fruta Chocolate com castanho Com passas Sempre que tem essa opção de comprar alguma coisa Com recheio de morango com framboesa Eu compro porque eu gosto desse azedinho Mas realmente assim, achei muito sem graça Nossa, mas não achei sem graça Não achei muito sem graça Vou dar até outra mordida ali Dá pra sentir os carocinhos do morango Ou da framboesa, não sei Mas assim, gente É um chocolate muito, 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 muito Muito ok Assim, eu fiquei muito emputecida Com esse chocolate, sinceramente Eu realmente esperei um cremezão Assim, de framboesa com morango Que desse um contraste azedinho aqui Tem esse azedinho, mas é uma coisa assim Muito suave Ah, vou dar pro Guilherme aqui Mas me lembrou, inclusive, muito Uma barra que tem de chocolate Que, aliás, é de alguma marca Tipo Nestlé lá Que tem aquela de morango E ela tem uns pedacinhos de morango Se eu achar na internet O Guilherme vai botar a foto aqui Mas é assim Muito ok mesmo Por esse preço Sério mesmo Tô esperando o Guilherme mastigar Vale R$109,00 Nem pau Juvenal Tô procurando R$109,00 até agora Nossa, gente Fiquei muito chateada Tem uma coisa que eu fico chateada É pagar caro E não comer bem Não vale mesmo assim E a moça ainda falou assim pra mim Essa linha exagero Vocês tão lendo a palavra exagero aqui? Essa linha exagero É porque eles vêm com mega recheio E, gente, o do Cacau Show Deu um pau nesse aqui Mas foi um pau feio E com o preço de um desses Tu compra dois da Cacau Show Fiquei foi chateada Vamos pro segundo Aliás, falando em Cacau Show Hoje eu trouxe um da Cacau Show Vou logo provar ele Vou comer isso aqui, gente Porque só esse pedacinho aqui Em média uns R$10,00 O pedacinho que eu tô botando agora na boca A gente não pode dispensar mesmo Sendo meia boca ou não sendo Vamos comer A gente tem outro ovo ali Bem caro também pra testar Mas já foi chocante aqui Essa decepção Vou testar o da Cacau Show Que, aliás, foi o mais voltado por vocês No último vídeo que a gente testou Só Cacau Show Vários de vocês falaram Mas ainda prova mil folhas Prova mil folhas É o melhor O melhor é esse que a gente vai ver aqui hoje Se ele ganha do bem casado Que o bem casado, gente Pegou meu coração e Vamos testar ele E depois a gente prova o outro É mais um daquela linha Dreams Que eu não sei quantos sabores tem Esse aqui Ele custou R$59,90 Igual os outros que a gente já provou Da Cacau Show E ele tem 400 gramas Ou seja Ele é 20 gramas mais pesado Que aquele ali da Copenhague E custa metade do preço Olhando assim Eu já vejo que o da Cacau Show É mais recheado Quase não tem a curva aqui O côncavo, gente O negócio é pesado Bem cheiroso Gente, eu não sei se eu tô doida Mas tem cheiro de Kinder Ovo Nossa Tem cheiro de Kinder Ovo Kinder Ovo Se não é o meu chocolate favorito Tá assim no top 3 Top 2 Vamos lá partir isso aqui Tá fazendo barulho Não sei se tá bom pra vocês ouvirem Do Mil Folhas Sabe? Aquele de folheada, ó Tá vendo? Gente Tenho força De onde foi esse barulho Que ficou fazendo de folheada? Ah, aqui em cima Tem um pão Deixa eu mostrar aqui Um pão Tem algum biscoito, ó Olha o recheio Ó Bem aqui, ó Tem algum Deve ser o Mil Folhas, né? Tem uma espécie de tipo de biscoito E aqui tem um cremezão E é isso, ó Isso aqui é alegria Isso aqui é recheio Agora eu vou morder Ele tem muito, muito, muito Cheiro de Kinder Ovo É um bocadinho Cheiro de água Gente, no céu Sensacional Ele me lembra de alguma outra coisa Que eu não sei o que é essa outra coisa Algum outro doce que eu gosto Esse mal é o Mil Folhas, Mari Talvez seja Gente É um Kinder Ovo Nossa, é muito, muito bom Ele tem um... É um negócio muito fino, assim Seria um... Ah, não vai dar pra vocês verem, gente É um... Não é um biscoito É uma massa, assim Muito fina Pode ser que seja um biscoito E aqui em cima, ó Além do chocolate Tem um outro creme branco aqui Vou dar pro Guilherme provar Mas eu gostei muito desse E como tem muito tempo que eu provei o Bem Casado Agora eu não consigo lembrar do gosto do Bem Casado Pra dizer se eu gosto mais do Bem Casado ou desse Mas os dois pegaram meu coração E se você gosta de Kinder Ovo Gente Vale mais a pena comprar esse Porque o Kinder Ovo, ele é bem fininho E esse aqui, ele seria um Kinder Ovo gorducho O Guilherme não sabe morder as coisas Como é que a pessoa morde assim Não pega o fundo aqui do negócio Peguei o recheio, né Não, mas tem que pegar o bolo também Ou o chocolate Gostaria assim, normal Prefiro os outros daquele outro vídeo Prefiro os outros? O primeiro aquele Que eu não lembro de que é Muito melhor Bem Casado Você achou algum gosto de Kinder Ovo? Aquela barrinha Que eu compro? Achei Aparente muita barrinha Aquela barrinha que é só branquinha e preta Gente, muito gostoso Mesmo Eu acho que agora é mais mordida Dá pra vocês terem uma noção Boa aqui, ó Tem um biscoito aqui, ó Bastante biscoito E aqui tem um creme branco E esse creme é muito gostoso E esse biscoito, ele é muito leve Não é aquele biscoito que Você tem que fazer força pra morder Ele é maravilhoso Maravilhoso mesmo Eu tenho a sua memória afetiva Pelo bem casado E eu tenho a impressão assim Que eu acho que o bem casado é melhor que esse Mas eu não tenho certeza pra falar isso pra você Mas o bem casado ele me causou um impacto Assim, muito forte E é isso Agora vamos ao último ovo O terceiro ovo, gente É da Havana Que é conhecidíssima pelos doces de leite deles E lá tinham três opções Tinha o clássico ao leite com doce de leite Tinha meio amargo lá Meio amargo Meio amargo com meio amargo Meio amargo com doce de leite E tinha esse Que tá escrito chocolate premium Branco com cookies recheado com dulce de leite e limão siciliano E os dois lados estão em espanhol Dulce de leite A embalagem é lindíssima E já falo tudo pra vocês Espero que vocês estejam sentadas também Esse aqui é o menor ovo dos três Ele tem só 300 gramas E ele custou R$85,90 E eu tô rindo assim de nervosa Porque eu espero que isso aqui seja gostoso Porque se for sem graça Que nem aquele primeiro que a gente provou Pelo amor de Deus O primeiro, gente Não é que ele era ruim Ele era sem graça mesmo Óbvio que não vai ser ruim Porque o chocolate da Copiag é bom A matéria-prima da Copiag é boa Mas o chocolate sem graça Já tô feliz Não tô triste Por quê? Quando eu olhei a embalagem aqui Eu achei que só vinha meia banda Pela finura aqui, ó Mas vem o ovo inteiro Vou deixar a caixa aqui Porque esse eu vou comparar Porque olha essa promessa Olha esse doce de leite saindo aí o tanto Ele vem assim, ó Igualzinho a embalagem da Copiag Gente, eu acho que tem surpresa A Havana Tem um do... Tem algum... Fiquei até nervosa A Havana tem um alfajor Que eu amo, amo, amo Que tem um negocinho de limão Meio azedinho E eu tô cheirando E tá com o cheiro deste alfajor E eu tô ouvindo o barulho De que tem coisa dentro Não, gente Não, 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 não Peraí Eu fiquei feliz primeiramente Porque vieram cinco bombons Isso é inédito aqui nessa Páscoa, né Só lá no primeiro episódio que a gente fez Tinha um coiso dentro, ó Vieram cinco bombons De um tamanho bem bom, ó Eles são grandinhos Só Que pela magreza dessa casca Não vai ter esse doce de leite Olha a casca E olha essa embalagem Gente Tô acreditando não Isso é 85,90 Tô querendo ver o gosto de leite Já nem abre e a gente já devolve lá Já devolve E fala, moça Deveria ser possível, né Eu falar assim Você tá vendo essa embalagem? Você tá vendo esse ovo? Se parece Se ela falar assim Não, ela me devolviu meu dinheiro Agora vamos cortar isso aqui Que eu ainda esperava ser a última que morre Quero que vocês na sua casa Cruzem os dedos comigo Porque eu não sou obrigada A passar mais essa decepção Não sei de onde vai sair doce de leite Dessa magreza aqui Mas vai ter que sair, gente E se a fé move montanhas, né Você faça esse doce de leite aparecer aqui Gente Eu tô é muita puta Me desculpe a palavra Mas ó Guilherme, por favor Mostre bem de perto O que aconteceu Que até desmontou o negócio Tanta magreza Mostre aqui Olhe bem essa imagem Olhe bem Guarde no seu coração Que eu vou mostrar a caixa Não, gente Ó a largura dessa Casquinha recheada aqui Olha o tamanho da casquinha recheada E olha a minha casca recheada Gente, eu fiquei decepcionada Espero que esteja gostoso Mas assim Aqui na embalagem O negócio tem Um dedo meu assim Magro de espessura Parece que é da grossura Daquele da Cacau Shoe Quando você abre o negócio assim Magro desse tanto Não, você já comente aí Se você acha que isso aqui Tá igual da caixa Porque eu acho que não tem nada a ver Com da caixa Gente, que coisa Vou morder Eita, ó Enquanto eu engulo Direto já prova Tô procurando Os 85 Tô procurando Doce de leite Sobe um pedaço Do limão aí E olha lá Olha aqui Onde a gente mordeu Já não tem nada Doce de leite Ó Tem algumas Muitas considerações A fazer É muito engraçado Quando a gente fala De um produto caro A gente já associa Assim, ó Eu quero uma qualidade alta De produto Porque você imagina Que se você está pagando Aquele preço Esse preço tem que estar Embutido em algum lugar aí A Havana é conhecida Pelo doce de leite E assim Eu esperava Vou pegar o da Cacau Show E é isso que eu esperava Abri e vim isso aqui De doce de leite Pelo menos Pelo menos Diga você Se não era isso Que você esperava também Ainda mais Por essa embalagem E eu quando eu vi Essa embalagem Com essa lapa De doce de leite aqui Eu tenho que comprar Esse aqui pra testar Mas, gente Olha isso aqui Olha isso aqui E olha o meu ovo Fiquei mais decepcionada Com esse Que com o da Copenhague Porque o mínimo Que tinha que ter aqui É doce de leite Porque quando eu penso Em Havana Eu penso em doce de leite Que é a marca argentina E tudo mais E esse é o forte deles Aqui no Brasil E no mundo inteiro É o doce de leite E o ovo É assim O chocolate é de boa qualidade Indiscutivelmente Na hora que você morde Não é aquele chocolate branco Mega rançoso Ele dá aquela dissolvida Na sua boca Tem o Cooks Mas eu vou dizer assim pra vocês Se eu tivesse comido Uma barra da Hershey's De Cooks Que aliás eu amo Se tivesse comido Isso aqui com o olho fechado Eu ia ver uma diferencinha Que foi do limão siciliano Mas o doce de leite Gente R$85,90 Por um ovo Decepção Aqui dentro Inclusive Você vê vários pedaços dele Que tá transparente Que tem zero De doce de leite mesmo Inclusive esse pedaço Que eu mordi com o Guilherme É bem protuberante nele Esse cheiro do Do limão siciliano Que me lembrou O alfajar Que eu disse pra vocês Que eu amo Mas gente Assim Decepção Com esse ovo Vou até Abrir o bombom Será que o bombom Que doce de leite tem? Achei legal De vir os cinco Cinco bombons O bombom Tem doce de leite Dá pro Guilherme O Guilherme Falando joinha O bombom O recheio dele é inteiro De doce de leite O bombom é muito melhor O bombom é muito melhor Devia vir só o bombom Mas não por 85 Pela Eu nem sabia que Vinha um bombom Então assim Eu comprei pelo ovo E pelo ovo Choro Tristeza E como é que é A tríade? Decepção Choro Tristeza E decepção Gente do céu Testamos ovos Muito mais baratos Que esse E muito mais gostosos Vou embora Com o coração Partido Porque eu vou ter que Passar o resto Da semana inteira Vocês lembram aqueles likes Que vocês deram Pra comprar o ovo Pra alimento? Então você vai ter que dar De novo Depois disso aqui A gente vai ter que Passar a semana inteira Comendo essa magreza Pra pagar esses dois ovos E pra essa tristeza aqui Que vocês tinham que ver A cara do Guilherme Gente Tá limpando as lágrimas Ali atrás Ter pagado 109 reais O ovo daquele E 85,90 nesse Vou embora E já já tô de volta Beijo Tchau